Música E ai galera, Jake na área, então vamos a parte 7 do detonado do Yu-Gi-Oh! 4BD Memories Então, ok, vamos continuando aqui né Vamos aqui no King's Valley E aqui a gente vai encontrar o Shad Daí ele fala uns bagulho pra gente Daí tem 3 opções ali, a gente bota em todas Aí, beleza Leave this place Tá bom, agora a gente vai vir aqui ó galera No Pharaoh's Palace Aí, boa, vamos dar um Enter aqui Tudo destruído Daí esse carinha aí vem e nos barra Daí vamos duelar com ele Goblin Fan, última carta que eu ganhei Já tenho ela ali ó Yamatano Dragon Scroll Vamos botar no deck Deixa eu tirar qual, vamos ver Vou tirar esse aqui Pra botar o Yamatano Dragon Scroll Boa Ok galera, então vamos pro duelo Ah, começamos bem sim Começamos aí já com o Crimson Sunbeard Sunbeard Que é o pássaro de fogo Aí, boa Isso aqui não vai dar uma... Ai meu Deus Deixa eu botar essas duas cartas fora aqui Vamos ver Vamos ver Aí, boa Vamos atacar aí com o Crimson Sunbeard Já retiramos aí 2.300 de dano na vida dele Fatebeard 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 Boa Ok Sharubin the Fire Knight Vamos atacar aqui com o Crimson Sunbeard Descontar mais 1.100 de dano na vida dele Boa Boa Galera, eu tô meio gripado Então se vocês me sentirem aí meio rouco Sei lá, meio com a voz estranha Porque eu tô assim, tá? Então já tá avisado aí Puta merda, meu Vamos botar esse Skelingel aqui Boa Ah, se eu botasse Pluto dava Se eu botasse Pluto eu podia atacar com aquela líder aí Vamos descontar aí mais 900 Vai ficar 2.050 Vamos ver o que ele vai fazer Atacou aí com o Ryosub Vamos ver se dá uma fusão aqui Boa Boa, Pingu Deu Ah, os dois perde ponto Vamos tacar com esse, vai Aí 300 e mais 2.100 e vencemos o duelo Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver que carta vamos ganhar aí Dark King of the Abyss Boa Ah, você me subestimou mesmo Vamos procurar aqui, né? A gente achou esse Ancient Papyrus O mapa das ruínas proibidas E boa Daí agora a gente vai lá Entregar isso pro Shad Give Map Boa Daí ele vai falar aí um monte de coisa Um monte de coisa, um monte de coisa Falando E a gente bota naquela opção ali E daí aparece o Ceto Cheio do seu veneno E ele fala, 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 fala Nossa, como tem fala nesse jogo, cara E fala, fala Fala, fala Não Look at drawing Vamos ver E boa Return E agora A gente abriu umas coisas novas aqui Que são os Shrines Sea Shrines Sea Shrine Mountain Shrine Meadow Shrine Forest Shrine Desert Shrine E é isso aí Então Ok galera Vamos abrir ali Vamos abrir o O Jono segundo E a Tena segunda Vamos duelar com Com eles Pra abrir eles no Free Duel Pra ganhar umas cartas aí Dark King of the Abyss Essa carta aí não é muito boa E ainda é Fiend Aí já começou com Fusão Red Beard E o Crimson Sunbeard Saiu daquela Fusão ali O que? Ah, essa aí é a carta É a carta dele galera A gente tem chance de ganhar essa carta É, a gente tem chance de ganhar essa carta dele galera Mas Pra isso a gente vai Vai ter que Ganhar dele aqui Pra abrir ele no Free Duel Pra conseguir Duelar com ele E ganhar essa carta aí Aí Viu como o Jono segundo Tem Masquetas Fortes Aí Boa Conseguimos a Fusão Do Twin Red Dead Thunder Dragon Aí né Ok Botei em Pluto Mesmo Vamos atacar Aqui o Red Dead The Dragon Dele Aí ele Deu uma regada Bonita Botou as cartas dele Ali em modo de defesa Agora vou usar um Reject aqui E descontar 2.800 Direto na vida Dele Boa Aí Não tem muito o que fazer Aqui Fazer o Armored Zombie Boa Pingu Boa Descontar Mais 1.500 Aí Galera Eu espero Que vocês Estejam Gostando Do meu Detonado Do Gran Turismo 2 Espero Que o pessoal Esteja curtindo É um jogo Tão épico Do Playstation 1 Eu considero O pai Dos jogos De carro Assim Eu gosto Muito Daquele jogo Galera Espero Que todos Tenham Que todos Estejam gostando Que nem eu Frog Dead Diana Essa carta É lixo Boa Diona Boa Tá duelando Bem Aí Vamos duelar Com a Teana Frog Dejan Vamos duelar Com a Teana Que também Está bem Mais forte Bem Mais forte Aí Já começamos Com o nosso Great Mamute Of Gold Fine Uma Boa Fusão Vamos Fazer Aqui Ahn Vixe Fazer Aqui O Flames Cérebros Pra Atacar Aqui O Kubian Boa Aí Vem a Jiraigumo Vamos Atacá-lo Aqui Né Descontar Dois mil e duzentos Aí E mais Dois mil e duzentos E sobrou Mil e quatrocentos Boa Agora veio O Crawling Dragon Aí Mas eu não vou Precisar muito Dele agora Porque já Tá no fim Do duelo Então só Vamos Atacar Aqui E finalizar O duelo Com ele Né Eu acho Muito fera Essa carta Pena Que ela Pena Que ela Seja Tão Fraca School Servant Muito Ruim Aí Boa Vou Botar Go Outside Aqui E eu acho Que eu vou Finalizando Esse vídeo Por aqui Galera É Então No próximo Vídeo Eu vou Estar aí Duelando Contra Os Guardiões Dos Shrines Aí E eu queria Que vocês Fizessem E botassem Nos comentários Com quem Vocês queriam Que eu Duelasse Primeiro Então Né Daí Quem vencer E eu Duelo Primeiro Então Ok Galera Espero Que todos Tenham Gostado Quem gostou Do vídeo Eu peço Que clique No gostei E adicione Esse vídeo Aos seus Favoritos Que isso Vai ajudar Muito Mesmo O meu Canal Então Ok Galera Quem Tá vendo Um vídeo Meu Pela Primeira Vez Gostou E quer Receber Mais Vídeos É Só Se inscrever No meu Canal No canto Superior Esquerdo Do Vídeo Para Estar Recebendo Mais Vídeos Então Era Isso Galera Fui